Iarup Calçados, duas lojas em uma pra toda a família, veste da criança, do bebê até o adulto. Vamos começar mostrando os tênis adultos da Iarup Sports, do 35 a 42, são vários modelos a 40 reais. Tem também as rasteiras adulto, 25 reais. Mocassins, por apenas 25 reais. Para as crianças, a gente mostra os calçados pra bebês, 15 reais. Tem as papetes, tênis, sapatênis, botas do 20 a 27, por apenas 25 reais. Os tênis, as papetes e os sapatênis, do 28 a 35, por apenas 30 reais. Sem contar os tênis LED, do 20 ao 27, por 69 reais. E do 28 ao 34, por 79 reais. Duas lojas em uma. Iarup Calçados, Domingos Ura 152. Aproveita, passa aqui.